Olá, amigos do YouTube, gostam de dar pra vocês mais um vídeo de award do Subway Surfers, que inclusive eu completei 100 em 100 vídeos, mas eu vou dar dicas pra vocês aí de como completar mais facilmente o spray dourado. Desta vez é um Mission Master, que pra você conseguir aqui o spray douradinho que tá chacoalhando ali em cima, você tem que fazer 6 missões em apenas uma partida. Eu não vou nem coletar agora aqui ainda o spray dourado ali, coletar a recompensa, né? Quero comentar com vocês como você pode conseguir um pouco mais fácil completar esse award. Primeiramente, essa dica não vai servir pra muita gente, mas se você der sorte de tá assistindo esse vídeo aqui e você acabou de começar a jogar Subway Surfers, cara, você é sortudo de tá assistindo esse vídeo agora. É o seguinte, esta missão aí, né, esse award, é muito mais fácil se você completar quando você começar a jogar o Subway Surfers, pois as primeiras missões do jogo, sei lá, as primeiras 10, 20 missões do Subway Surfers são muito fáceis de completar e dá facilmente pra você completar em apenas um gameplay. Então, se você tá vendo esse vídeo aqui agora, corre depois pro Subway Surfers e completa várias missões sem sair do jogo, tá? Você tem que fazer 6 missões diretão mesmo. Vai lá, completa uma missão, completa outra e vocês sabem, depois que você completa as 3 missões que aparecem aqui pra você fazer no jogo, aparecem mais 3 sem você precisar sair do gameplay, tá? Se você não sabe inglês, procura no Google Tradutor como completar cada missãozinha, é bem facinho de se traduzir isso, não tem erro com relação à tradução, tá? E também são missões bem simples de serem completadas. Agora, se você não tá no início do jogo aí, cara, meus pêsames pra você, porque vai ser muito difícil você achar aí um set de missões aí, né, uma combinação fácil de você completar 6 em apenas um gameplay. Pois sempre vai ter aquela missãozinha ali desgraçada que você vai sofrer pra passar, ou às vezes nem dá pra passar, pois tem missões que não tem como você fazer no gameplay. Tem alguma, sei lá, de você, ah, colete letras diárias em tantos dias, ou compre tantas Mr. Box, não dá pra você fazer isso no gameplay. Então, você tem que ficar de olho. Cara, olha só, deixa eu mostrar pra vocês aqui o set de missões, olha, tá vendo essas missões aqui? Coletar todos os tipos de power-ups, pegar 5, 2x multiplicador, e ali embaixo, aquele de pontuação, foi nesse set aqui de missões que eu completei esse award, tá? Eu tive que completar, então, 4 awards antes desses dois, mas completando esses dois aqui, eu acabei completando este award, tá? Então, demorou bastante, cara, foi de surpresa pra mim, eu tava jogando o Subway, de repente eu vi que eu completei uns dois objetivos do jogo, umas duas missões, aí eu fui olhar, ué, deixa eu ver quais são as próximas, eu fui olhar, eram missões fáceis, daí eu me empenhei, sabe? Foi de surpresa, então fique sempre de olho nas missões que tem pra você fazer no Subway, cara. Às vezes você não espera aparecer missões fáceis pra você completar e de repente aparece, então fica de olho nas missões que você tem atualmente pra fazer no jogo, se você tiver missões que são favoráveis a fazer facilmente, aí você tenta completar tudo em um gameplay, tá? Então, pra você que já é mais veterano no Subway, a dica é você ficar de olho nas missões que você tem pra fazer no momento, tá? Essa é a minha dica pra vocês aí completar esse award e você ganhar lá suas oito chaves no spray dourado. Pra você conseguir o spray de bronze e prata não é tão difícil, tá? Olha só, consegui bastante moedas ali, vamos lá então coletar aqui o nosso award, que vai render mais oito chaves pra coleção. Vamos tirar um print aqui pra mostrar pra galera no Twitter, né? Se ainda não me acompanha no Twitter e no Instagram, me acompanha então aqui embaixo na descrição do vídeo. Deixa no campo dos comentários se você já completou esse award, quero saber se você tem alguma dica também pra galera, pra ajudar e o pessoal tá completando, deixa no campo dos comentários, vamos trocar uma ideia aí, beleza? Já aproveita, deixa o seu gostei no vídeo pra apoiar aí, pra eu saber que vocês querem mais vídeos de awards no canal e fica ligado que logo eu faço um vídeo pra vocês ensinando e dando dicas pra completar esse Gold Surfer que eu já completei também aqui, só que não foi em vídeo. Pois bem galera, agora sim eu vou ficando por aqui, um grande abração a todos, espero que tenha ajudado vocês, hein? E se ajudei, não esquece de deixar o seu apoio aí com o seu gostei compartilhando o vídeo. Isso aí galera, um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui!